Olha que dica top! Com certeza vai ajudar muita gente. Então, se você tem uma telha quebrada e você não tem condições de trocar ela, vai gastar dinheiro com material, vai ter que pagar uma pessoa para fazer isso. Então, olha que dica simples e rápido para você fazer aí. Peguei uma fita crepe, tá? Pelo lado de dentro. Você encapa toda ela para tapar por completo esse furo. E aí você vai estar pegando o resto de isopor e vai precisar também de um pouquinho de cola instantânea. Então, qual vai ser o processo aí? Colocou o isopor ali no lugar, você vai pegar a cola instantânea, vai jogar em cima aí e você vai ver que ela vai derreter por completo. Com o auxílio de uma chavezinha de fenda, o que eu estou fazendo? Espalhando ela. Então, você vai ver que ela vai derreter e aí você vai colocar mais um pouquinho de isopor até ficar por completo ali preenchido, tá? Cinco minutos depois você já pode estar lixando e caso queira, você já pode estar passando aí uma tinta, um impermeabilizante ou se você não quiser, você pode deixar exatamente daquela forma ali, tá? Vai ficar um espetáculo e olha o resultado final. Espero ter ajudado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo.